Entrou em pauta durante reunião ordinária virtual da Câmara do Recife um voto de repúdio ao veto dado pelo presidente da República a um projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes femininos a estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua. A vereadora Michele Collins se manifestou contra o voto de repúdio e explicou os motivos. Levando para a questão específica da nossa discussão aqui, o artigo 61 da Constituição Federal que trata das leis complementares e ordinárias diz assim que são iniciativa privativa do presidente da República que as leis disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária que é o que se trata o texto, serviços públicos e de pessoal da administração dos territórios. A aprovação desse requerimento é descabida, pois vai de encontro o que preceitua a Constituição. Então eu gostaria de dizer que eu votarei contra o requerimento, contra o voto de repúdio, porque é prerrogativa do presidente da República legal, constitucional, de vetar ou não, seja qual for o texto. Os argumentos utilizados tratam-se de competência privativa do presidente, pois existe impacto orçamentário na ordem de R$ 85 milhões por ano. Então, se eu fosse uma deputada federal, uma senadora, eu preferiria muito mais votar para dar recurso para as pessoas que necessitam um auxílio, que vai sair de R$ 189 para R$ 400, para que essas pessoas que vivem em situação de pobreza pudessem viver melhor. E dentro desse viver melhor, eu acredito que aqui também o presidente, ao liberar esse valor de R$ 400 para as mulheres que fazem uso de absorvente, a gente sabe como isso é importante, elas vão ter a dignidade de entrar numa farmácia, de entrar no supermercado e poder adquirir os seus produtos de higiene pessoal, tanto quanto os absorventes. O requerimento de voto de repúdio foi aprovado, com 17 votos a favor e 7 contra.